É isso que a gente tanto trata no hospital. Quando a gente fala de um jeito diferente de vivenciar a cidade, o nosso olhar cotidiano está focado no relógio. Cumprir horários, evitar atrasos. Mas se a gente procurar um pouco para ver a cidade, ela vai trazer memórias afetivas. Pedacinhos da metrópole que evocam boas lembranças e suavizam a dureza e a correria. O Andrew é morador de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Com uma caneta e um caderninho nas mãos, ele passeia pelas ruas em busca de inspiração para escrever sobre o bairro em que nasceu. Falou-se de ritual, de cultura e informação. Falou-se de tirar onda, se confraternizar com o próprio irmão. Andrew também gravou um longa-metragem por aqui. E adivinha? Uma das principais lembranças dele é mostrada no filme. O trem é muito significativo também, porque marca onde a gente está o barulho, esse imaginário simbólico. Marca muito a nossa infância, a nossa adolescência. Eu faço poesia no trem e já fiz poesia sobre o trem também. Em meio à correria da cidade grande, nem nos damos conta de quantas imagens acumulamos em nossas mentes ao longo da vida. Pontes, monumentos e até um simples banco no parque. São chamados de mapas afetivos os locais que marcam a vida de uma pessoa. Felipe inventou outro jeito de compartilhar os mapas afetivos da cidade. É por meio de uma plataforma no YouTube e com a colaboração de pessoas que narram as próprias experiências a partir de algum ponto da capital paulista. Sempre achei a doutora Arnaldo uma rua muito maluca pelo fato dela ter o cemitério e ter aquele trânsito absurdo, dela ser praticamente um inferno, mas ao mesmo tempo ela tem um monte de árvores floridas. A ideia é um pouco contar a história da cidade através das memórias que as pessoas vivem nela. A gente costuma falar que não é o que você tem a falar sobre a cidade, mas o que a cidade tem a dizer sobre você. Então cada ponto da cidade, cada memória que a pessoa fala dá um ressignificado também para aquele lugar. A pé ou de bicicleta, enquanto criança ou no começar do envelhecer. É, vale a pena prestar atenção em cada detalhe que nos rodeia.